Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esta é mais uma edição do programa OAB Nacional. Você, claro, é o nosso convidado. Saiba a partir de agora as principais notícias da Ordem dos Advogados do Brasil e do Judiciário. Já estamos no ar! O Senado Federal aprovou o Projeto de Lei nº 3.528, de 2019, que estabelece normas sobre a posição topográfica dos advogados durante audiências de instrução e julgamento, com relação ao magistrado e ao integrante do Ministério Público. Como o texto já tinha sido aprovado pela Câmara dos Deputados e não sofreu alteração, agora ele vai direto para a sanção presidencial. O 3.528, de 2019, do deputado Carlos Bizerra, que altera o artigo 6º da Lei nº 8.906, de 1994, dispondo sobre o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, para estabelecer normas sobre a posição topográfica dos advogados durante audiências de instrução e julgamento. Essa foi uma demanda que me chegou através da OAB Nacional para fazer com que os advogados possam, no momento de uma audiência ou de um julgamento, possa estar no mesmo nível dos magistrados sob o ponto de vista topográfico. O que, na avaliação de muitos que chegaram até a mim, os coloca numa condição de igualdade perante a formulação do juízo que deverá ser feito pelo magistrado. Apenas esse registro que nós atendemos à OAB Nacional. A matéria é mais um importante passo para a defesa das prerrogativas da advocacia. E também foi destaque no site da Ordem dos Advogados do Brasil. Confira. O projeto de lei altera o artigo 6º do Estatuto da Advocacia, que passa a vigorar com a seguinte redação. Durante as audiências de instrução e julgamento realizadas no Poder Judiciário, nos procedimentos de jurisdição contenciosa ou voluntária, os advogados do autor e do requerido devem permanecer no mesmo plano topográfico e em posição equidistante em relação ao magistrado que as presidir. Ainda para o senador e relator do projeto, Nelsinho Tradi, abre aspas. O advogado deve ser recebido no exercício da profissão com tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas ao seu desempenho. Esse tratamento igualitário reflete a essência do exercício da advocacia em relação ao Poder Judiciário. Fecha aspas. Mais de 3 mil pessoas participaram do 19º Encontro Nacional da Jovem Advocacia, realizado em Salvador. Ao longo dos dias, o Centro de Convenções da capital baiana recebeu mais de 16 horas de atividades, entre palestras, oficinas, workshops, debates, talk shows e uma feira de empreendedorismo jurídico. O evento foi inaugurado pelo presidente da UAB Nacional, Beto Simonetti. Dizer a vocês que eu vim aqui reafirmar o compromisso, que é o compromisso verdadeiro dessa gestão, essa gestão ombreada pelo Colégio de Presidentes, aqui representado pelo nosso presidente Erinaldo Dantas Filho, e também pelo Conselho Federal da Ordem, aqui muito bem representada pela Sayuri Ottoni, que é a nossa diretora do Conselho Federal. Eu queria abraçar a todos, cumprimentar o ministro Humberto Martins, e cumprimentando o ministro Humberto Martins, eu faço referência ao maior avanço que a advocacia brasileira teve esse ano, que foi a conquista e o respeito aos honorários da advocacia brasileira, com base no Código de Processo Civil. E devemos essa conquista à grande liderança e à grande compreensão e ao amor que o ministro Humberto Martins tem à advocacia brasileira. Aderindo a esses discursos, reafirmo o compromisso do Conselho Federal da Ordem com a jovem advocacia brasileira, dizendo que temos feito um trabalho com a confiança de toda a advocacia nacional, que é uma gestão da advocacia para a advocacia, fazendo, acumulando uma vitória por dia, uma conquista por dia. E assim, muito feliz estou por aqui estar na abertura do 19º Encontro Nacional da Jovem Advocacia. E como nós estamos em Salvador, eu tenho por costume, costume recente inclusive, terminar todas as minhas intervenções ou discursos que nessa noite transformo nesse cumprimento breve. Mas eu preciso da ajuda de todos os senhores e as senhoras que estão aqui, para que nós possamos, nós que viemos de fora, prestigiar a grande receptividade que nós recebemos esta noite. Mas para isso, eu de verdade preciso contar com o apoio de cada um dos senhores e cada uma das senhoras. E a homenagem que nós faremos é a seguinte. Ah, que bom você chegou, bem-vindo a Salvador, coração do Brasil. É uma alegria imensa para o AB da Bahia sediar o 19º Encontro Nacional da Jovem Advocacia. Salvador, durante esses três dias, se torna a capital da Jovem Advocacia de todo o Brasil. E quando a gente lembra que era para esse encontro ter acontecido em 2020, mas infelizmente, por causa da pandemia, não foi possível, faz com que esse momento seja ainda mais especial. Essa é a primeira vez que o ENJA é feito em parceria seccional e o Conselho Federal. E o sucesso estrondoso desse evento demonstra a força dessa união e dessa parceria. São mais de 3.500 jovens advogados de todo o Brasil, num evento com palestra simultânea sobre todos os temas enfrentados hoje pela advocacia brasileira. É assim que a gente vai seccional, Conselho Federal, fortalecendo a jovem advocacia de todo o Brasil. Muito feliz de participar aqui do ENJA, em Salvador, Bahia, com a presença maciça do Conselho Federal. Menos Brasília, mais Brasil, circulando e se aproximando da advocacia, especialmente a jovem advocacia. E, enfim, eu acho que esse é um grande evento de capacitação, de treinamento dessa faixa da nossa advocacia, que merece um apoio da OAB, que é justamente quem está iniciando a profissão, quem está iniciando a missão de advogar, está portando de parabéns a OAB Bahia, o Conselho Federal, toda a advocacia que tem que, no Nordeste, receber um evento de padrão muito organizado, enfim, com cuidado pelo Conselho Federal e que não tenho dúvida que será um sucesso. Por isso que aqui estamos, também entendendo que se aproximar, estar aqui no Nordeste, é uma pauta da nossa interiorização. O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, participou da solenidade de posse do ministro André Ramos Tavares como ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. O ato foi realizado no gabinete da presidência do TSE, sob a condução do presidente da Casa, Alexandre de Moraes. Declaro aberto o ato de posse de sua excelência, senhor ministro André Ramos Tavares, no cargo de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. Convido sua excelência a prestar o compromisso regimental. Declaro aceitar o cargo de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual fui nomeado e prometo, bem e fielmente, cumprir os respectivos deveres e atribuições em harmonia com a Constituição e as leis da República. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral é formado por sete ministros. São três representantes do Supremo Tribunal Federal, entre os quais são eleitos o presidente e o vice-presidente do TSE. A corte também tem dois representantes do Superior Tribunal de Justiça, e o mais antigo na Justiça Eleitoral ocupa o cargo de Corregedor-Geral Eleitoral. Também há dois representantes da classe dos advogados, nomeados pelo presidente da República. Cada ministro tem um substituto da mesma origem. Em entrevista ao site da UAB, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, desejou sucesso ao novo ministro e destacou a importância do momento em que Tavares se integra ao tribunal. A Constituição Federal de 88 representou um avanço considerável ao reconhecer em vários dispositivos legais o direito à promoção da igualdade, nos quais se incluem os direitos da população negra como formadora do processo civilizatório nacional. No último dia 30 de novembro, a UAB Nacional celebrou o Dia Nacional da Consciência Negra e destacou a importância dela para o país. Rememoramos o Dia da Consciência Negra, que para nós, pretos e pretas, é um momento de reflexão, de reconstrução e de reafirmação das necessidades de políticas afirmativas para que ocupemos os espaços de poder. Hoje, o nosso Conselho Federal, assim como todo o nosso sistema, tem 30% de mulheres e homens pretos e pretas nos cargos de direção, nos cargos de conselheiros federais, seccionais e nos cargos diretivos de ordem. Isso demonstra um avanço na ocupação desses espaços, que sempre foram nossos também. Mudando de assunto, a UAB Nacional enviou um ofício ao Instituto Nacional de Seguridade Social para pedir informações e medidas sobre a instabilidade nas plataformas do INSS Digital e Meu INSS. Ambos os sistemas são destinados ao protocolo de requerimento de serviços e benefícios disponibilizados pela Autarquia Previdenciária. O Conselho Federal da UAB, através da sua Comissão Especial de Direito Previdenciário, tem atuado para garantir a estabilidade do sistema e o acesso da advocacia ao sistema INSS Digital, que permite o requerimento de benefícios e de serviços diretamente online, sem a necessidade de comparecimento presencial. Entretanto, o sistema tem apresentado diversas instabilidades desde o início do ano. Diversos ofícios já foram enviados, inclusive foi objeto de uma portaria, portaria 1023 de junho de 2022, a regulamentação da suspensão dos prazos em momento de instabilidade do sistema. Entretanto, o INSS não está emitindo as certidões da forma correta, por isso esse último ofício foi enviado pela Comissão à Presidência do INSS. Nesse contexto, a gente orienta os advogados que, se não encontrarem a certidão no site do INSS, façam a denúncia através do falabr.cgu.gov.br com os prints das telas demonstrando que estava inacessível para poder solicitar a prorrogação do prazo. Lembrando que o número da portaria é 1023 de 2022. Ali, no requerimento administrativo, você pode, juntando essa denúncia no CGU e as telas, pedir a prorrogação de um prazo de protocolo de recurso, de prorrogação de benefício, por exemplo, ou até uma reafirmação retroativa da DER no tocante aos requerimentos de benefícios que tenham sido postergados pelo site não está disponível. Sim, a advocacia tem levantado muitas críticas e sugestões para melhorias do sistema. Inclusive, isso vem sendo debate já do acordo desde março desse ano. Uma comissão foi formada do Conselho Federal junto ao INSS para que a gente leve as sugestões que a gente tem recebido das comissões estaduais, da Comissão Nacional, dos advogados em geral, levando essas sugestões de aprimoramento do sistema. Tudo isso depende da data prévia, do desenvolvimento de ferramentas, mas o trabalho tem sido ainda intensificado agora no segundo semestre para que a gente consiga obter melhorias. Entretanto, sempre que o sistema sai do ar ou se tem o problema, o advogado pode fazer essa denúncia para garantir a prorrogação de prazo. Outro cuidado que se tem que ter também é que o INSS tem dois sistemas hoje online. O sistema antigo, que é o requerimentos.inss.gov.br e o sistema novo, que se chama novorequerimento.inss.gov.br. O sistema antigo está saindo do ar. Quem está utilizando ele pode perceber pioras e mais dificuldade na utilização. Então, é importante, quando você tiver problema, verificar se o sistema que você está utilizando é o novo requerimento, também conhecido como GERID. Se você está no requerimentos, também conhecido como SAG, você vai ter problema em alguns estados, ele nem está mais acessível. Então, bastante cuidado também no endereço que se está acessando para garantir que você está no local certo. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Não saia daí! No site da OAB você encontra outras notícias da advocacia, transparência e credibilidade. Tudo isso a qualquer hora e em qualquer lugar. Olha só! A OAB em Roraima completou 43 anos de história e é considerada uma das seccionais mais jovens do Brasil. Para o presidente da seccional, Ednaldo Gomes Vidal, abre aspas. Nestes 43 anos, comemoramos a consolidação da OAB como garantia do fortalecimento da profissão no Estado, reafirmando nossa força e importância no contexto jurídico e social. Com uma advocacia forte, os direitos sociais e humanos, assim como todas as fontes do direito, serão sempre respeitados. Fecha aspas. A Auditoria Militar do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás condenou o primeiro-tenente, Gilberto Borges da Costa, a dois anos e oito meses de prisão e a perda do cargo por torturar o advogado Orcélio Ferreira Silvério Júnior, em Goiânia, em julho do ano passado. A Auditoria Militar do Tribunal de Justiça de Goiás Para o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, abre aspas. As agressões ao advogado Orcélio Júnior no exercício profissional são inaceitáveis e foram inacreditáveis. Por isso, entendemos que a punição deve alcançar a todos que participaram da verdadeira sessão de terror a que ele foi submetido. O Conselho Federal auxiliará a seccional de Goiás para cobrarmos a efetivação da justiça nesse episódio. Fecha aspas. O Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas da OAB, Alex Arquiz, destacou a reação conjunta da ordem para que episódios como esse não se repitam. Segundo ele, abre aspas. A Comissão Especial de Criptomoedas e Blockchains realizou o evento intitulado Fraudes e Lavagem de Dinheiro no Mercado de Ativos Virtuais. Em três painéis foram debatidas questões como necessidade de regulação, compliance, governança, iniciativas do Conselho de Controle de Atividades Financeiras e Proteção ao Consumidor. E que a gente possa, de uma vez por todas, afastar e desmistificar a criptoeconomia, que ao contrário do que muitos pensam, não é instrumento para lavagem de dinheiro, muito menos para fraude. A gente precisa realmente separar o joio do trigo, identificar aquelas hipóteses que são sim hipóteses de fraude, são instrumentos de lavagem de dinheiro, mas que não tem nada a ver com o mercado regulado que a gente pretende construir no nosso país. As corretoras mais sérias, maiores, mais tradicionais, elas querem a regulação. Isso é muito interessante, quando a gente conversa com os administradores, com os representantes dessas corretoras, elas querem ser reguladas, exatamente para tirar desse mercado essa peixa de que é um mercado em que só há ilicitude. Isso é mentira, é um mercado que traz muito dinamismo, muita flexibilidade, várias oportunidades novas de negócio para uma economia como a brasileira, que tem muitas startups, que é muito criativa nessa parte digital. É muito interessante a gente ter um desenvolvimento de moeda virtual e, de fato, a gente tem muitas moedas aqui no Brasil circulando. E as corretoras sérias, elas querem a regulação. Tanto é assim que muitas adotam um compliance voluntário, porque se não tem regulação nessa área, o compliance não tem uma imposição legal. Regras de know your client também voluntárias. E o mais interessante é que várias delas pediram autorização para atuar como instituição financeira. É claro que tem um aspecto negocial, porque tendo autorização do Banco Central, às vezes da CVM, elas podem fazer outras operações a partir das moedas virtuais, elas podem oferecer, portanto, aos seus clientes uma carteira muito maior de operações, mas também tem um aspecto de confiabilidade. E essa é a palavra fundamental quando a gente pensa em mercado financeiro. Eu acho que, independentemente do conceito, do que é o ativo, o ativo digital, o ativo virtual, é um conceito por exclusão, não é moeda soberana, não é moeda eletrônica, acho que a gente tem que ter sempre na cabeça o direito civil. A Escola Superior de Advocacia Nacional também realizou a live intitulada Filtro de Relevância no Recurso Especial. O debate surge a partir da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho, que altera o artigo 105 da Constituição Federal para instituir no Recurso Especial o requisito da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Confira. Nós temos um tema muito novo, muito relevante em mãos, e que ainda estamos desbravando esse terreno. É uma emenda constitucional que foi aprovada no dia 15 de julho de 2022, portanto, há exatamente um mês e uma semana. E ainda não há, salvo se a editora Revista dos Tribunais já publicou o livro do querido amigo Daniel Mitidier, mas não há textos, salvo textos curtos dos portais jurídicos, Conjur, Migalhas, Jota, etc., mas não há artigos de mais profundidade e densidade sobre o tema. E aí a doutrina aguarda, ansiosamente, esse livro que o professor Daniel já escreveu e que está perto de ser lançado. E a gente fez aqui uma divisão de temas, e eu iniciaria aqui, de acordo com o que foi combinado com os queridos amigos Rony e Daniel, fazendo um breve histórico daquilo que se passou quando da introdução do filtro da repercussão geral para o recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal. Por que é relevante falar disso? Eu imagino, eu acho que os colegas que têm se debruçado sobre esse tema têm tido uma percepção semelhante de que o STJ pode se espelhar na experiência de 18 anos do STF a respeito da repercussão geral, pelo menos em diversos aspectos, para moldar este novo instituto, o filtro de relevância da questão federal infraconstitucional para o recurso especial. Então, nessa medida, se mostra útil que a gente faça, ainda que brevemente, um apanhado do que se passou desde a emenda constitucional 45 de 2004, que introduziu a repercussão geral do recurso extraordinário, para chegar até, eu acho que o ponto culminante dessa evolução é a emenda regimental 54 de 2020, que alterou o regimento do Supremo Tribunal Federal e deu nuances interessantes que podem nos ajudar a entender alguns dos aspectos da relevância do recurso especial. Se nós estamos trabalhando com um filtro que se serve de uma linguagem aberta, que se serve de uma linguagem propositadamente aberta, justamente para viabilizar uma agenda possível para o Superior Tribunal de Justiça, me parece que a contrapartida que todo e qualquer advogado e advogada pode esperar é a manutenção da coerência na admissão dos recursos especiais. Ou seja, proponho a coerência como uma instância de controle das questões que devem ser consideradas doravante relevantes pelo Superior Tribunal de Justiça. Relevância aqui no seu sentido formal, no sentido de evitar contradições, ou seja, primar pela consistência. Coerência no sentido ainda formal, como a necessidade de nós compreendermos de uma maneira completa, ou seja, com inteireza e com coesão as questões que vão sendo analisadas pelo STJ, e também coerência substancial, no sentido de perceber os laços de dependência e de afinidade, de recíproco suporte que determinadas questões implicam com outras. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região acolheu o pedido da seccional da UAB do Rio Grande do Sul e decidiu pela manutenção da competência criminal em Santana do Livramento e da competência previdenciária em Bagé. Confira. Mais uma grande e expressiva conquista para as advogadas e advogados gaúchos. A partir da união, do trabalho unido, juntamente com as nossas subsessões de Bagé e de Santana do Livramento. Eu quero cumprimentar a presidente Márcia Rochinhas e o presidente Glênio Cardoso Lopes pelas grandes audiências públicas que participei realizadas lá em Bagé e Santana do Livramento. Mas desde o primeiro momento nos mobilizamos, vindo aqui ao TRF, nos reunindo com o presidente, com o corregedor, acompanhando o processo de decisão junto ao Conselho de Administração, realizando sustentação oral e revertendo o voto do relator para manter a competência previdenciária na Vara Federal de Bagé e a competência criminal na Vara Federal de Santana do Livramento. Uma grande vitória para as advogadas e advogados gaúchos. Ganha a advocacia e ganha a cidadania. Atendendo a pedido da UAB de Minas Gerais, a Polícia Militar do Estado passou a padronizar os procedimentos nas atuações que envolvam advogados, respeitando as prerrogativas da advocacia. O memorando com as orientações chegou a ser encaminhado aos batalhões da PM, onde alerta sobre a necessidade de informar ao preso o direito de permanecer calado e de adotar um tratamento cordial, além de outros procedimentos. Durante muitos anos, a UAB Mineira recebeu inúmeras reclamações de advogados e advogadas de todo o Estado, relatando violações de prerrogativas durante a abordagem policial. Já no início desta gestão, iniciamos tratativas com a Polícia Militar de Minas Gerais no sentido de adequar os procedimentos de abordagem da Polícia Militar de forma a respeitar as prerrogativas profissionais da advocacia. Essa iniciativa inédita no país demonstra que a Ordem dos Advogados de Minas Gerais vem atuando em conjunto com as instituições de segurança pública, não só para preservar as prerrogativas profissionais da advocacia, mas também para assegurar e garantir os direitos fundamentais do cidadão. Ganha a Ordem, ganha a Polícia Militar, mas acima de tudo, todo o cidadão brasileiro. E de forma a atender a UAB Mineira, a Polícia Militar de Minas Gerais editou o POP, que é o Procedimento Operacional Padrão. Nele se estabelece que todos os policiais militares, durante as abordagens policiais, devem se atentar para as prerrogativas profissionais da advocacia. Sejam elas quando o advogado estiver no exercício da sua profissão, quando o advogado for vítima em alguma ocorrência ou quando ele for algum envolvido. Todos eles devem seguir o manual de forma a garantir as prerrogativas da advocacia. É importante dizer também que a UAB tem papel fundamental na edição dessa norma, pois vários apontamentos que fizemos durante as reuniões realizadas foram acatadas pela Polícia Militar e constam no procedimento. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da UAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço a sua companhia. Te espero na próxima semana. Até lá!